Na fábrica de cintas e modeladores, as costureiras produzem centenas de peças diariamente. A empresa também tem seis lojas. Cada dia, com tudo fechado, como nos feriados, por exemplo, é menos lucro, claro. Representa uma grande redução no faturamento, né? No nosso caso são seis lojas, serão dois dias de feriado, então representa uma queda, sim, no faturamento mensal. Mas até então, as máquinas vão ficar paradas na próxima segunda e terça-feira. E as lojas fechadas. É que apesar de não ter ponto facultativo no Estado e da suspensão do feriado de carnaval do dia 16, ter sido aprovada pela Assembleia e em primeira votação na Câmara Municipal, o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio em Goiás garante a folga dos funcionários de várias empresas, por conta de um acordo coletivo, referente ao dia do comerciário. Comércio varejista em geral, os trabalhadores não poderão laborar na segunda e terça-feira de carnaval, nos dias 15 e 16. Isso também se repete para os trabalhadores que trabalham nas áreas de peças para veículos e acessórios para veículos. Também folgarão na segunda e terça-feira. Comércio atacadista em geral, folgará no domingo e na segunda-feira. Concessionárias de veículos, domingo e segunda-feira também, os empregados não poderão trabalhar. Apesar das definições do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, o Sindilojas tenta um novo acordo para que os funcionários possam folgar na segunda-feira, mas serem convocados para trabalhar na terça. Essa decisão deve sair até na tarde de sexta-feira. A Fê Comércio diz que os estabelecimentos devem abrir, desde que não tenham entraves com acordos sindicais. Entendemos que não existe a obrigatoriedade do comércio, serviço e turismo fechar suas portas para o feriado de carnaval, pois não há previsão legal para isso. Com exceção daqueles segmentos que previram, em convenção coletiva, o feriado ser compensado na segunda-feira. O cenário ainda é confuso para os comerciantes. Afinal, convocar o funcionário que deveria ter folga por acordo do Sindicato Trabalhista, gera multa de R$ 800 por empregado, por descumprimento do acordo em convenção. Vitória gostaria de abrir as lojas, mas sem problemas. Seria muito interessante se nós pudéssemos estar abertos na segunda e na terça de carnaval, porque nós já estamos passando por uma fase bem delicada de pandemia, passamos muitos meses fechados em 2020. Então seria maravilhoso se nós pudéssemos estar nesse momento em que a economia está aquecendo, poder vender, poder atender o público. Seria muito interessante, sim. Obrigado.